Olá pessoal, mais um jogo aqui educativo, na realidade também não é um jogo, você pode se divertir jogando, se aperfeiçoando também. Bom, nós temos aqui uma bateria virtual ou bateria mídia, é bem interessante, você clica e aqui você monta o ritmo que você quiser, aqui é um compasso com quatro tempos, então nós temos aqui o primeiro tempo, o segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, cada tempo com as suas respectivas semicolcheias. Bom, vamos lá, vou montar aqui um ritmo aqui rapidinho, antes que o meu gato comece a minhar. Vamos ver aqui, vou botar aqui em 90 e vou dar o start. Para você ir escutando o que está sendo executado, você tem que dar o start. ótimo Tchau 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 Dá até para que vocês façam uma levada e toque suas próprias músicasI por exemplo, nessa levada dá para tocar Djavan. Logicamente que não é a levada própria da música do Djavan, mas dá para tocar inúmeras músicas de Djavan, por exemplo Te Devoro. Teus sinais me conduzem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Caso você tenha alguma dificuldade com a velocidade é só vir aqui. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. E se você estiver aprendendo uma música que não tenha tanta habilidade assim na troca dos acordes, você pode colocar mais lento e com isso praticar suas músicas preferidas. Mais uma vez muito obrigado, uma boa semana e fique com Deus. Tchau tchau. Tchau tchau.